Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera, tudo certo? TJ na área e hoje, galera, estamos aqui, mano, pra trazer mais um vídeo. Galera, antes de começar esse vídeo, eu peço a vocês que deixe o joinha, beleza? Enquanto eu faço a entra aqui, ó, deixa o joinha, estoura o joinha aí e compartilhe, mano, compartilhe esse vídeo pra ajudar, beleza, mano? Às vezes o YouTube não manda pra todos os inscritos, então se você gosta do canal, quer que o canal continue trazendo vídeo com essa frequência, compartilhe aí com seus amigos, beleza? Se inscreva aqui embaixo se você ainda não for inscrito, se o botãozinho estiver vermelho quer dizer que você não é inscrito. Então se inscreva aí e é nóis, tamo juntos e bora pro vídeo. Bora, bora. O que é o que você viu aqui? Mano, eu não vou postar, velho, porque na moral, hoje não é meu dia, entendeu? O Alisson, o Ricardo não vão deixando a gente jogar, não vão deixando a gente sonhar, entendeu? Só fazer assim, ó, antes do jogo começar, tem que fazer isso aqui, ó. Acabou, acabou. Dá brinco? Nossa, ó, tem bola aqui. Não sei quando tinha essa arminha aqui no Fortnite. Cada um por si, né? Ela saiu do Fortnite, sabe? Eita, mano, que que é isso? Ei, 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 e aí, a porra? E aí, o que, pô? Ixi. Ela nem conseguiu me mexer. Vai. Ah, velho, matei o Ricardo e morri, mano. Usa as pernas, tá um bacana. E o RD que tá na minha mira aqui e morreu. Nossa, agora tem arma de verdade aqui. Que isso, RD? Ah, pô, pô. Ai, pô, 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 pô. Ai, pô, pô, pô. Um tiro, só eu, um tiro. Tem alguém aqui em cima de mim. Mano, quem que tá, velho, aqui atirando em mim, veiado? Rixe, maureka. Rixe, velho, é o Lucão? Ih, o Lucão tá lá em cima escondido, velho. Lucão tá o quê? Tá lá em cima escondidinho. Ah, esse cara é muito chato, velho. Não precisa nem pegar arma. O cara já nasce e matou. Perdi o cargo de cumpr? Perdeu. Olha o dinheiro aqui, ó. Acho que não tá como curado direito. Ai. Eu nasci direito, velho. Eu nasci. Ai, mano, quem é esse das costas? Ah, é o Alisson. Foi eu? Mas, tipo assim, você tava no meio das árvores. Eu nem sabia que era o C. Eu tô querendo. Ai, você tava atirando nas árvores, velho. Vai que o Ricardo me mata ali, velho. Ai, tem alguém atirando das costas. É o campo do Lucão? É, vem de frente. Eu tenho quase certeza que é ele, velho. Eu matei ele. Vai sim. Caraca, pra mim eu tinha atirado na cabeça. Ah, velho, eu também, pô. Eu também, mas só que não aparece. Não aparece minha kill aqui, mano. Tô da hora. Nossa, de roda. Ah, olha lá. Eu até parei de atirar, mané. Caraca, que com isso? Que hack é esse, meu irmão? Tá doido, tá? Mano, tá gravado isso aqui, pô. Eu até desisti de atirar. Eu falei, morreu já. Essas acusações estão muito fortes. Mano do céu. Tá cada vez mais feio, mano. Esse hack aí, mano. Tá mostrando já, tá ligado? Não tá uma parada disfarçada. Aqueles hacks que os pro-players usam. O Ricardo não morre, velho. Os caras tão deixando na cara, velho. Nossa, o foto do Ricardo não roca, gente, velho. Foda. Que isso. Ô, RD. Ah, para, velho. Que desgrama. Tem outro tipo de arma aí, gente? Tem outro tipo de arma? Não é só SMG? Não. Ai! Só SMG aqui? Não, para. Não. Não. Não, o RD não tem controle. Ah, velho, roubaram minha culpa. Ai, tem alguém tirando de mim? Tinha alguém em cima, mano. Ah, era o RD. Era o RD que tava em cima. Você me matou. Era o RD que tava em cima. Olha isso. Ah, vacilão. Como que eu não descobri que era o RD? Como assim, TJ? Que tava em cima ali, matando todo mundo. Morre! Morre! Como que não morre? Caralho, não morre mesmo? Não, 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 não. Peraí, peraí, peraí. Mano, o Lax tá campeonando. Não era só eu que tava atirando em você, não, RD. Não era só eu. Alguém tira o Lax lá de cima, o Lax tá campeonando. Eu e o Lax, ele não para de campeonar ali, velho. Ele queria me matar como ali, velho. Eu atirei de novo. Ele tá com o mesmo sangue da rodada passada. Não, não, não. Sai fora, TJ! Mano, o Ricardo pulgando ali, velho. Ele matou rolando. O que o Ricardo tá fazendo? Ele matou rolando, rolando. Ele matou rolando. Rolando pro outro, hein? Ah, vai. Velho. Meu carinho, demora muito pra recarregar isso aqui, velho. Ah, eu achei que você falou que demora pra morrer. Cadê? Cadê? Não tô conseguindo nem pegar, mano. Não tô conseguindo nem pegar a arma, velho. Ó, tem gente lá em cima lá atirando em mim, lá. É porque você não tem bala, ué. Mano, peguei um fuzilzinho aqui. Ah, que isso? Onde tá? Mano, camper, camper, camper. Ah, velho. Os caras tá de arma e eu não tô, velho. Eu tô de mãos e teclado de arma. Desisti de controle. Caralho. Desistiu? Conta outro aí pra mim, pra eu tentar acreditar. O Lucão é muito lixo. O Lucão é lixo. Ele fica lá em cima. Mata o Lucão, lixo. Ah, velho. Os caras ficam em cima, velho. Combada de lixo. Ah, é o Lucão. Não, não. Não tem um lixo. Ai, meu Deus do céu. Ah, não, velho. Tem dos dois lados atirando em mim aqui, velho. É o Lucão, velho. Vamos matar o Lucão. Vamos matar o Lucão, Jota. Contra lá em cima. Do lado atirando em mim aqui, velho. Fora que ele tá embaixo, velho. Nossa, isso é maluco. Peguei, 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 peguei. Será que vem a munição agora? Acho que não. Vem, 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 vem. Eu recolhi. Não vem. Não vem. Olha isso, mano. Ai, caiu a bola. O Ricardo ativou o hack, Ricardo. Tá me desativado até agora. Você colher ativou? Ah, parei. O Lucão tá ganhando só porque ele tá indo lá em cima, velho. Mano do céu. O Lucão tá lá em cima ainda, velho. O Ricardo não morre, velho. Eu vou falar uma parada pra vocês. Eu acho esse Ricardo muito estranho. O Ricardo tava ruim até agora. Aí agora ele voltou ou não de novo, tá ligado? Ele ligou o tubo, ligou o tubo. Controle de tubo. Ele tava ruim até agora, mano. De novo. Isso aí é porque você tá no teclado e mouse, né? Galera, alguém tira o Lucão de lá de cima, galera. Passa aí, carpinho. Eu voltei pro... Ui, para com essa palhaçada aí, mano. Nunca te fiz nada. Olha isso, mano. Nunca fiz nada, Furioca, mano. Nossa, velho. Rodando, ele me matou, velho. Agora tá de controle, né? Vai ficar assim. Tô ficando parado. Tem que pagar pelos seus crimes, Wilco. Ah, tá de doce, né? Nem vale a pena essa arma. Na moral, até agora eu não fui na outra parte do mapa. Deixa eu andar, galera, pô. Eu também não tô conseguindo, não. Ué, o Lachs que tá aqui em cima? É. Você que tava chorando até agora ou parasita? Parasita. Acabei de subir. Ah, tá. Ah, tô preso. Mano, tem cara de bike, velho. Tem cara de bike. Ah, o cara roubou a minha kill. Não faz parte, né? Tô sem bala, velho. Pera aí, deixa eu nascer, velho. Ah, pegando bazuca? Tem alguém me atirando, tem alguém me atirando. Tô sem bala. Velho, velho. Velho, velho. Eu tô sem bala do comando aqui no site. Como assim, velho? Ele não morreu? Ele tá chitadaço, velho, Ricardo. Mano. Tá. A habilidade do cara, mano. Eu tô sem vida, mano. O RD usa um monte de hack e ninguém expulsa ele do comando, né? Ah, é. Olha isso, velho. Foi eu que ia te... Ou eu, foi na moral. Tá dando tiro aí com a boca, velho? Pra ver se acerta, porque tá foda, né? Ó, o Ricardo do seu lado. Ricardo do meu lado? Ah, tem um Laks lá em cima. Ô, Laks, você não tava chorando aí até agora? Sai daí, seu parasita. Será que ele tava aqui em cima também? Ué, e daí, meu? Eu tô rodando o mapa. Não tô igual um parasitão aí, não. Também tô rodando o mapa. Tá rodando o povo nenhum, né? Mata esse cara, TJ. Mata esse cara. Você que ajudou ele me matar, doidão. Nossa, mano. Tá doida girando em mim, mano. Pelo amor. Na moral, na moral, não tenho paciência com o Laks, não, mano. Quem chamou ele? Sai do grupo! Sai do grupo! Morre não, né, moleque? Caraca, mano. Tambinei, mano. Tava esquecendo. Não tem bala, velho. Galera, o Lugão tá encenando, galera. O Lugão tá morrendo e tá... Ah, esse cara é muito chato. O que é ele, velho? O que é você, moleque? Aqui, ó. Aqui, ó. Você aqui, ó. Ah, velho. Roubaram minha kill ali. Ah, não, velho. Você atrás de mim e o Lugão na minha frente, né? De frente. Ah, o baroto aqui, o Minho, velho. Ah, mano. Galera, o Riká tá ativando o hack só pra me passar. Rapaz, para de tentar disfarçar o que você usa, doido. Sai fora, CJ. Daqui a pouco os outros acreditam nisso aí, doido. Como que não acreditam? Eu tô acreditando. É, você tá me acusando. Mas eu tô vendo o que que tá acontecendo. Eu e todo mundo aqui que tá reclamando, velho. Ah, na moral. Na moral o quê? Na moral o quê? Olha lá, ele lá, correndo lá. Ele é um indomável. Eita, porra. Ele é um indomável. Ninguém acerta ele. Olha isso aí. Olha isso aí. Ah! Ah! Como que não acontece nada com ele? Como que não acontece nada com ele? Como que não acontece nada? O cara fica intacto. O cara é ultra mega porra. É blaster. Olha aí, olha aí. Olha aí, olha. Outras pessoas, eu tô de escorso, eu consigo matar depois. Ah, velho. Lixo, lixo, lixo. Vem de bomba, lixo. Ah, moleque, lixo. Ah, agora eu peguei a arma de verdade. Deixa eu levantar, covarde. Cadê, 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 cadê? Tô aqui no campo de combate, RD. Não, outro covarde. Pode acabar o jogo aí, pode acabar o jogo agora. Vai acabar já. Matei nove só, que merda. Olha aí, velho. Você viu isso aí, RD? Eu vi. E eu tava atirando ele, você viu, né? Então. Morre não, né? Aleluia! Aleluia! Mano, na moral. Aleluia! 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 Caralho, tem que me filmar até RD, mano. É mais hack que eu, mano. O cara pra matar o hacker tem que ser mais hack que você? Olha aí, descorta, galera. Descosta. Descosta! E ele pira e me mata. É mais hack que eu, mano. Meu Deus do céu, eu não tô aguentando mais isso. Eu não tô aguentando mais isso. Eu não tô aguentando mais isso. Não tô aguentando mais nada, mano. Para com essa palhaçada aí, mano. O lugar que eu tô rodando. Nossa, Lucão. Você tá muito aguentando. Mano, o cara que tem a coisa de hack, ele é mais hack que eu, mano. O cara que tem a coisa de hack? Ele é mais hack que você? Como? Olha aí. O Ricardo, mano. O Ricardo me ganhou por uma kill, velho. Olha isso, velho. Olha isso, mano. E eu não ia aguentar não. E aí E aí E aí E aí